Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o Stark. E galera, é o seguinte, mano, aquilo que já era bom, ficou melhor ainda. Sim, estamos falando de Pokémon Radical Red, mano, exatamente, Pokémon Radical Red versão 3.0, que foi lançada recentemente e agora promete trazer ao jogador o quê? E Pokémon te seguindo, claro que não é só isso, por certo que tem bem mais coisas, mas o principal é isso daí, é você ter os Pokémon te seguindo, o que é realmente incrível. Pra quem não tá ligado, Pokémon Radical Red é uma das melhores versões do FireRed de todos os tempos, na minha humilde opinião, inclusive eu tô fazendo uma série no canal, em co-op com o Psycho e o Fear, do canal Fear, analisando games. Estamos fazendo um versus lá no Radical, lá, aqui no Radical Red, porém a gente ainda tá na outra versão, estamos fazendo um randomizerzão louco lá. E eu recomendo fortemente que você veja, se você ainda não viu, que tá bem legal. Mas o lance aqui é que esse jogo atualizou faz pouco tempo, e por trazer essas novas features, eu achei por bem fazer um videozinho aqui no canal, e avisar quem não tá sabendo, mostrar um pouquinho do começo do game. Ainda não é uma série, mas provavelmente eu vou fazer uma série desse jogo aqui, quem sabe, né? De repente a gente pode até girar a roleta nesse jogo e ver o que acontece, né? Fazer uma roletinha aí monotype, ou selecionar uns treinadores monstruosos e seguir os Pokémon dele. Mas vamos que vamos, esse jogo aqui tem o Hardcore Mode, né? Que eu não ativei, porque é o primeiro vídeo que eu quero mais é mostrar as coisas do jogo mesmo, então não tem muito sentido eu querer ativar o Hardcore Mode. Isso aqui é o quê? Nem sei o que é isso aqui, mano. O que você falou, tiozão? Cara, eu não entendi, foi nada que ele... Ah, tá, olha só, galera. Aí, ó, é isso que eu tava querendo mostrar pra vocês, mano. O Pokémon te segue, cara. Olha que louco, os caras conseguiam adaptar essa mecânica aqui no FireRedzão, mano. E parece que todos, todos mesmo. E olha que esse jogo tem muito Pokémon, hein, véi? Mas é muito Pokémon que você não tem ideia do tanto que é. Mas sim, o Pokémon te segue e isso é uma das coisas fantásticas dessa versão, cara. Uma das coisas wonderful, magníficas. E diz pra mim aí nos comentários se você já jogou o Hardcore Redzão, ou pelo menos já ouviu falar. Provavelmente já, né? O jogo é bom demais, cara. Então vamos lá, tomando muito cuidado aqui. Porque esses caras são... Nossa, o cara tá aumentando a defesa mesmo. Tu é chato, hein, bicho. Olha, quase me derrotou essa praga. Ih, eu não posso nem usar item em batalha mesmo no fácil. Quer dizer, fácil não tá, né? Existe o nível fácil aqui, que é o Easy Mode. Easy Mode não tá ativo. Mas eu pensei que por mesmo... Por não ser o Hardcore Mode, eu achei que fosse ser tranquilo, né? Mas eu me enganei. Não pode usar item em batalha não, mano. Que loucura, né? Tem Monkey. Eu não randomizei, tá? Mas tem como randomizar o jogo se você quiser. Deixar completamente randomizadão. Fica maluco também o negócio. Ó o Rock'n'Rough. Sprite do Rock'n'Rough tá lindo aqui nesse jogo, né? Eu queria o XP for everyone and everything, mano. XPzão. É de lei, né, galera? XP ia ajudar muito, cara. Mas pelo que eu tô percebendo... Aqui não tem não, mano. O XPzinho. Deixa eu dar uma treinada no Starling. Ah, uma outra coisa. Por exemplo, eu coloquei o Starling First. Aí tem como isso ser alterado? Tipo... Ah, que... Não, eu ia falar. Clicar em Switch já era. Não, pior que não. Queria saber, tá ligado? Se tem como eu mudar de Pokémon. Ou se toda vez eu tenho que conversar com o tiozinho. Você gostaria de voltar o Pokémon? Ah, olha só. Será que é só a inicial? Não é possível, mano. Não, não é possível, não. Parece que o Dottodai gostaria de sair da Pokébola. Você gostaria? Se eu colocar aqui sim. É, o Dottodai. Mas não é o Dottodai que eu quero, não, parceirão. Dá pra você colocar outro Pokémon pra mim? Não. Ah, vagabundão. Deve ter sim. Deve ter opção. Não, não é possível que só o inicial. Não faz muito sentido isso. Por certo que deve dar pra utilizar outros Pokémon. Deixa eu só dar uma treinada rápida aqui no Starly. Pra gente poder enfrentar o Brandonzão e fazer pelo menos o ginásio do Brock nesse vídeo. Beleza, galerinha. Vamos lá. Vamos enfrentar o Brandonzão aqui. E é o seguinte, velho. Nossa, o cara vai continuar naquela de aumentar a defesa até o último. Aí vai mandar você. Eu vou mandar um Aquajet só pra dar uns danos legal. Nossa, eu nem vou precisar. Ah, vou precisar sim, tá vendo? Eu ia falar, nem vou precisar do Starly. Mas no fim das contas eu precisei do Starly sim. Ganhamos o XP Share, o que é ótimo. E também o Stat Scanner. Hum, Stat Scanner também é bom demais, cara. E eu vou seguindo aqui com o meu Starlyzinho. Sinto que em breve ele já vai evoluir pra Staravia. Que é um monstro de Pokémon, né? Sou fanzaço das minhas aves favoritas aí. Fácil, mano. Olha só, tem um... Nossa, tem uma treinadorinha aqui. Troll pra caramba, velho. Você tá maluco, mano. Sai fora, treinadorinha. Treinadorinha das fadas. Exatamente, é a treinadorinha das fadas lá. Já evoluiu, tá vendo? Staravia, falei pra vocês, mano. Ganhei o quê? Nossa, ganhei o Infinity Repel. Eu nem lembrava que tinha isso. Acho que isso é coisa nova também. Que bacana, galera. Infinity Repel, mano. Ué, mas onde é que eu ativo essa bodega aí, essa questão? Nossa, mano. Nem eu sei, velho. Mas eu ganhei, vocês viram, né? Eu ganhei o Infinity Repel. Tava escrito ali. Ah, dá pra acessar o PC de qualquer área. O que é maravilhoso. É, eu não tô encontrando esse... Ah, tá. Eu acho que eu sei o que que é, mano. É quando eu tiver o Repel, né, animal. Ela não te deu o Repel, mas eu acho que ela liberou a mecânica do Repel infinito. Então, provavelmente, quando a gente tiver um Repel, vai ter a opção de ativar ele a todo momento, a todo instante. Eita, o nosso bicho ficou meio longe. Agora ele já voltou pro nosso lugar. Opa, o ginásio tá fechado. Eu sei por quê. Isso eu lembro que eu joguei faz pouco tempo no nosso versus. A gente tem que enfrentar um menino pássaro, velho. Exatamente. Tem que enfrentar um menino pássaro aqui. Senão, não vai ter como não, velho. Nossa, olha que sem gracinha. Me aniquilou brincando ali. Você tá maluco, velho. É forte esse cara, hein, mano. Esse cara é fortinho pra caramba, velho. Nossa, os sprites estão muito bonitinhos, velho. Puts grilo, mano. Ah, aqui é pra... Eita, olha só, galera. Aqui que tá o segredo das coisas, mano. Nature change pra você mudar a nature do seu Pokémon. Será que é de graça? Será que é de graça? Meu Deus, eu acho que é de graça mudar a nature desses caras, mano. Olha que coisa maravilhosa, velho. Puts grilo, mano. Muito sensacional, pessoal. Aí, o que mais tem? Level Cap. Então, dá pra você ver o Level Cap até onde você pode treinar. Gender Swamp. Swap, na verdade. Alguns tipos específicos de Pokémon que você pode mudar o gênero dele. Pra poder pegar uma outra aparência do Pokémon, né. Tem como colocar Instant HP Bar também. E aqui é a informação. Você gostaria de ir pro Easy? Não, muito obrigado. Vamos continuar no Hard. No Hard não, no normal, né. Normalzão. Tá bom demais. Agora eu quero ver pra derrotar aquele miserável do Bugs. É, vamos que vamos. O jogo tá no normal, mas no normal ele já é meio... Meio casca grossa, eu achei, velho. Sei lá, né. Pode ser coisa da minha cabeça. Mas eu achei meio tenso isso aqui. Mandar um Spark, 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 Spark. Beleza. Level 15, boa. A gente manda uns Learzão aqui só pra... Deixar o bicho bem funhanhado mesmo. E aí você pode mandar um Bite aqui, tranquilo. Fez ele gastar o item dele muito bom. Mais um Bite e finaliza de Aquajet, malandro. E quer aprender o Ice Fang. Podia ter aprendido antes, né, Totodile? Mas valeu mesmo assim, mano. Tá valendo. Ganhamos uma TM e agora podemos enfrentar finalmente o Brock. Que é o que... O meu objetivo desse vídeo aqui, né. Olha, eu ganhei algum item ali, vocês viram? Nem sei, mas eu acho que eu ganhei, cara. Eu acho que eu ganhei. Tá, aqui o cara vai explicar um monte de coisa. E ele tem um Growlithe de Rissui, mano. Ah, é. Uma das outras coisas que acrescentaram é isso. Agora tem os Pokémon de Rissui aqui no jogo. Parece que antes não tinha, né. Eu nem sabia que não tinha, mano. Pra mim tinha tudo já, mas não tinha. Agora tem. Ou quase tudo, né. Mandar um Grow. Grow. Beleza. Sei que fiquei meio quebrado ali, mas fazer o quê? Nossa, mano. O cara me quebrou legal. Nossa, olha só que Brock filha da mãe, mano. Me lasquei. Agora eu me lasquei bonito, velho. Agora eu me lasquei lindamente. Se eu tomar cuidado nessa batalha aqui, mandar os Pokémon certo, eu acho que dá bom, sabia? Eu acho que a gente consegue lidar muito bem. Tipo, se eu começar com o Luxio, por exemplo, a gente consegue fazer um estrago nesse Geodude aí, cara. Não, nada muito assim, absurdo, mas consegue. Aí já vem pra cá. O Aquajet na Vulpix. Aquajet no Onix. Mais um e mais um. Beleza. Falta só mais o Archen. Vai tomar o Aquajet também pra ficar esperto. E agora é só cadenciar bem aqui, mano. Mandar até um Learzão com ele. Pra tirar a defesa dele. E aí eu entro com o Staravia. E mando o Wing Attack. E finalizo o Brockzão. Simples assim. Top, né, galera? Bom, fica a minha dica. Na minha opinião, uma das melhores versões do FireRed que você vai encontrar. Mais completa. Proporciona um desafio em tanto. E, se você for louco, você pode jogar no Hardcore Mode também. Vai ter o seu Pokémon te seguindo. Vai ter praticamente todos os Pokémon. Enfim, tem muita coisa nessa versão. Tem Dynamax. Tem Z-Ring. Tem tudo, mano. Se liga, a gente acabou de ganhar o Dynamax Band. Então é isso aí. Vou encerrar por aqui. Se quiserem uma série, pode deixar nos comentários. E pode sugerir também um modo pra gente jogar. Um desafiozinho, uma roleta. Enfim, deem dicas aí que de repente a sua ideia se torna o próximo vídeo desse canal. A próxima série. Grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Falou!